Olha o Edilson, vai avançando bem o Edilson, tá até pra bater, ele bate! GOOOOOOOL! É do Corinthians, é de Romero! Com dois minutos de jogo, o lateral do Corinthians, o Edilson foi avançando, foi chegando, foi fazendo a aproximação e arriscou bater pro golho, pelo menos eu fiz essa leitura, hein? E aí a bola ficou na no meio pro Romero que tocou de primeira pra fazer 1x0 para o Corinthians, estamos revendo aqui o lance. Olha que boa bola, chegou o Williams, deu o corte, bateu, tem sobra, subiu o goleiro, tá valendo, e o Corinthians não faz o segundo gol, Marloni foi o último ali, que lance impressionante, o Williams, tava tudo desenhado pro gol do Corinthians. Tava depois do escorregão do Keito Domingues, e aí duas oportunidades, teve o Marloni, uma com a perna direita, outra com a perna esquerda, e aí não conseguiu enquadrar o corpo, uma grande defesa do goleiro, Pedro Henrique, no primeiro chute do Williams, mas aí o Marloni pegou muito embaixo da bola, se precipitou na hora de finalizar com a esquerda. Maicon, metendo no meio pro Marloni, tenta sair da marcação, caiu o Marloni, bateu o Romero. Vamos ver se foi pênalti ou não, já preparados aqui o Maurício Noriega e o William. Começamos aí com você, Nori. Eu acho que ele foi tocado fora da área, já entra desequilibrado ali, depois, o que acontece é que o Maguinho também dá uma carga no Marloni, impede que ele se reequilibra pra chutar. Tá valendo, olha o Gojarinho, vai bater, bateu pra dentro, tirou o Wendel. E agora o árbitro tá marcando uma falta do Williams, e o jogador do Capivarian tá dizendo que foi dentro da área lá. Tá aí o Marlon, irritadíssimo o Marlon. Ele entende que a falta foi dentro da área, e o árbitro Marcelo Ribeiro de Souza marcou fora. E a posição do árbitro era muito boa, ele tava bem perto e tava de frente. Vamos ver? Noriega, passou a bola pra você, Nori. Foi dentro da área, foi pênalti. Coloca lá dentro, bola perigosíssima! Gol! É do Capivariano na Arena Corinthians. Me pareceu o Marlon. No escanteio batido com 30 minutos de jogo. Vamos conferir aqui, ó. O desvio me pareceu do lateral esquerdo, e depois a bola ainda bateu no zagueiro do Corinthians. E o Capivariano empata a partida aqui em São Paulo. Pra mim foi gol contra do Wilson, né? A bola dá uma desviada na cabeça do Wilson. Camisa número 15. Ele busca o jogo aqui pelo meio, rolou bem a bola pro Danilo, rolou pro Romero, arrumou, bateu e bateu pra fora. Essa passagem da defesa pro ataque foi rápida, né, Willian? E a finalização do Romero. Muito rápida, característica do Corinthians, do Romero também. Vamos ver o que pode sair deste chute do Leandro. Que bola! O Cássio foi da bola, então ela passou perto, né? Vamos ver por esse ângulo aqui, ó. E passou perto mesmo, hein? Foi pra bola o Marlon e faz o levantamento. Subiram três ali do Capivariano. O último que tocou na bola foi o Leandro Silva! Gol! É do Corinthians, é do Guilherme! Camisa 10! Um minuto e meio do segundo tempo, hein? O Corinthians faz 2x1 no Capivariano. Você tá revendo como é que foi, ó. A defesa tirou, né? Tirou de novo ali com o Leandro Silva. E o Guilherme pegou de primeira de pé esquerdo. Bateu cruzado e a bola foi lá na trave pra entrar. O Ender tá passando aqui pela esquerda, a bola é pra ele. Olha o Ender, tocou pra dentro. Passou por todo mundo! E chegava do outro lado lá o Romero, que tá mancando. Dá uma olhada, ó. Que lance, hein, Nourinho, ó. Ali fica todo mundo com medo de tocar na bola e fazer o gol contra. Põe a bola na esquerda. Tentativo ali. É do Marlon, fez bem a jogada, faz o levantamento. O Capivariano agora, todos os jogadores do Capivariano andaram para o árbitro. Olha o toque de cabeça. Bateu aqui e bateu ali. Olha o Cássio e a bola vai pra fora. É um lance pra gente conferir, hein? Quando a bola foi levantada pelo Marlon. Dá uma olhada, William. Primeiro momento eu achei aí, não deu pra identificar bem, mas parece que tem um braço do Marloni. Bola do Samuel na frente pro Rogarinho. Voltou pro Samuel, arriscou de longe. Subiu muito a bola. Vai pra bola ali o Chico. Jogou lá dentro. Toque de cabeça do Wilson pra trás. O Bandeira marcou e perdimento. Então, mas aí tem o seguinte. Me pareceu que quem tocou de cabeça foi o zagueiro do Corinthians pra trás. O Wilson, olha lá. Me parece que é esta a reclamação dos jogadores do Capivariano. Vamos ver direitinho aqui, Noriega e William. Olha lá. Quem toca é o Felipe ou o Wilson? Olha aí, ó. Eu quero ouvir o Noriega e também o William. Olha aí, ó. Ou não. Ou não. Vamos tirar a dúvida agora. Ela resvala na cabeça do jogador da equipe do Capivariano também. É verdade. Não sei se o juiz viu isso, né? Foram vendidos antecipadamente 22 mil ingressos pra esta partida. Dá pra bater. Dá pra bater. E a bola desvia esse canteio para o Corinthians. Fazia tempo que o Pedro Henrique, o goleiro ali, não entrava na tela. Não estava em cena. E agora foi pro chão e a bola foi desviada. Isso aí visando já a Libertadores e as próximas campeonatos mais importantes. Corregou o Wagner. Giovanni Augusto limpou, limpou, limpou o papel, pegou o goleiro.